A escola estadual Frederico Augusto Haneman, no município de Veracruz, no Vale do Rio Pardo, passa a contar com um sistema de energia solar com capacidade para gerar 90% da eletricidade consumida pela instituição. Nós vamos com certeza diminuir o consumo de energia, porque nós estaremos lançando essa energia solar dentro do sistema. E daí automaticamente temos menos despesas com o pagamento da conta, o que vai fazer com que sobre verbas para aplicar em outras necessidades. Os equipamentos inaugurados pelo governador José Ivo Sartori foram doados pela empresa Philip Morris Brasil, através do programa Escola Melhor Sociedade Melhor. A medida da Secretaria da Educação permite que empresas e pessoas físicas contribuam com a melhoria da rede pública estadual. Dentro da própria energia, em parcerias principalmente com companhias de energia, no caso do Rio Grande do Sul, CEE e RGE, que tem adiantado, já tem outros projetos fechados, mas esses são os que estão em andamento nesse momento. Então, muito provavelmente, ainda durante esse ano, nós vamos anunciar outras parcerias desse tipo. Sartori também visitou o novo laboratório de informática da escola, construído a partir da doação de 15 computadores pela mesma empresa. Não se pode mais pensar uma escola sem gestão, um município sem gestão, uma prefeitura, um Estado, um poder público estadual sem gestão e um país na parte da esfera pública sem gestão. Não existe mais. Nós achamos que é preciso, sim, modernizar o Estado, fazer as coisas que são realistas e procurar de todas as formas, criar as condições para atender as pessoas, especialmente aquelas que mais precisam e que necessitam da participação de todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto